E aí, manos! Eu tava agora trocando o HD do meu computador e encontrei um vídeo perdido no meio aqui das pastas e foi uma última live que eu fiz junto com o Speed Corp e eu queria compartilhar pra vocês porque foi muito legal, manos! Então, até pra vocês verem a evolução de antes, quando eu morava lá com os meus pais, pra agora que eu tô morando sozinho, então se liga porque eu vou curtar sininho, deixa o seu like se você não conhece o canal do Speed, então cê tá dando mole, tá aí na descrição, demorou e se liga correndo de Copa Creel em Silverstone, eu e o Speed no online com os inscritos. Mano, deixa o dedo no like, é nóis e fui! Ô, Cebedo, não tem? Estério, não me manda salve, tá maluco o João Pedro Valim? Agora que eu te vi, tá doido? Estério, perdeu a barba, tá cego. Pô, é, eu perdi a barba porque... Cego. Desestabilizado. Perdeu as forças. Espitão, tu tá treinando o jogo do bolão? Tô nada, não jogo mesmo. Não, não. Não, não jogo. Joguei a última vez ao vivo com o estéreo na live, semana passada. Ih, corrida direto? Melhorou aí, bacão. Bora, bora, corrida. Corrida direto e vou largar na pole. Aí sim! Adorei. Green, green, green. Bicho, o que aconteceu aqui? Ah, bugou tudo. Não sei, só sei que eu tô em primeiro. Mais pra esquerda? Não sei, peraí. Peraí, peraí. Caramba, mais? Peraí. Bom? Speed, vou te proteger aqui, meu filho. Vem, vem, vem. Eu vou estar por aqui, bacão. Vem comigo, vem comigo. Um segundo, Speed, vambora. Teve um amarelinho ali que tentou me tirar a primeira curva e jogou o carro com cima de linha. Foi o Leão Bonilha, tu acredita? Ah, Bonilha, maldito. Cara, eu faço muito mal essa curva aqui. Eu também faço. Essa é só na maciota. Joga contra os Drive Atar aqui do Project e eles fazem a 200 por hora aquela curva ali, sem prear. No nível 90 e poucos. Até no 80. E não arrumei o combustível. Piririm, pororom. Ah, são cinco voltinhas. Achei que ia ser oito. Cinco voltinhas, suavinha. Lá, eu estava com o combustível certinho. Tá bom? Speed, tem um cara aqui, Leão Bonilha, cutucando a gente. Danato. Falou. Lado a lado com estéreo na curva. Ai, 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 espalhei, mano. Aí, aí. Lado a lado com estéreo na curva. E olha o espitão aqui. Sai fora, Bonilha. É o trio Parada Dura. Careca. Careca que é careca não ultrapassa a careca. Te liga, malandro. E olha que eu estou cabeludo, hein, pô. E aí? Segura, estéreo, segura. Estou segurando. Estou muito tranquilo. Olha a pressão. Olha o Bonilha botando pressão aqui no estéreo e no espitão. Segura, segura. Aí, espit. Olha o homem aí. Segura o filho que o filho é teu. Ai, não quis frear muito. Me lasquei na lasqueira. Agora segura o filho aí. Vai, acelera aí, filhão. Segura aí. Tu sabe que na primeira chance que eu tiver, eu vou te largar na mureta babando, né? Já tá passado. Passado. Segura que eu vou passar reto dessa curva aqui. Olha o Vidal chegando aí, galera. Vamos acelerar aí que o Vidal tá chegando, hein. Vidal, respeita a polícia aí. É, mas eu não vou terminar sem combustível. Entra nos box, rapaz. O jogo falou pra mim assim, ó. Muito cuidado. Carro lento à frente. Estéreo online. Eita! Meu! Sai fora, meu. É isso, velho. Tá bugado. Eu achei que era no estéreo o carro lento, era um cara mesmo parado. É, não. Tem um cara parado no meio da reta ali. Ah, vai achando que é estéreo. Estéreo tá voando baixo, filho. Ah, eu tomei uma penalidade. Cinco segundos. Me lasquei, velho. Eita! Eita, aqui, ó. Puxei na grama ali, me ferrei. Não quis bater no Bonilha, velho. Não tinha espaço pra você ali, meu? Não, não tinha espaço. Ué? Não, 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 não. Eu me coloquei muito por dentro de ti ali, cara. Aí puxei pra não bater e me lasquei. Pode crer. E ó o Vidal chegando. Nunca mais eu chego nesse grupo aí, velho. Cuidado, entra no bloco e você vem de correr mais duas voltinhas suaves só. Tô tentando ler o chat da galera. Vai aí, de novo. Caramba. Tô de lá. Show. A live tá lisa, não tá não, rapaziada? Quem tá assistindo aí? Tá lisinha. 197 assistindo. Vambora. É que vem. Emoção a cada curva. O que é que tá trocando canal numa TV dos anos 80 aí, meu? Trocando canal na TV dos anos 80. É, é. Sim, faz. Cleque, cleque, cleque. É, o Bonilha, assim. O volante véio dele. Véio. 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 Ó o carro ali, ó. Tá com o Fanatec, Bonilha? Tô, Fanatec. Ai, 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 ai. Quase. Errei. Vai, game, muito. Vai, cara. Ô, Stead. Oi. Tá vendo aquele muro lá atrás, lá, ó? Lá na frente, lá, ó? Tá vendo lá, ó? Vai... Vai beijar ele lá, Gornal. Vai isso não. Vai isso não. Vai, Vidal. 50 pila, Vidal. Vai. Ai, nossa. Quase que eu beijei o Vidal. Eu freiei demais. Vou pros BOSK. Cuidado, vai pro boxe, toma um café. Nossa, coisa que eu beijei. E o cabelo ainda está na minha frente, hein? Vem que vem, rapaziada. Vem que vem, rapaziada. Cadê o like aí? A gente tá... Porra, liderando aqui a corrida, hein? Tá liderando, tá liderando. Tá liderando, vem que vem. Todo esse tempo eu tô em quarto ainda, tá bom? Já passou o comboio. Vambora, vambora, vambora. Salve, Reaper Game Master. Salve, Guga TV. Emerson Smith. Tamo junto. Aqui a gente corre e dá. Manda like aí. Manda salve. Vanilha apertando. Vanilha apertando. Vem que vem. Olha, olha o tempo que eu fiz. 2.18.6. Ah? Ah! Você tá voando, mano. Tá voando. Eu acho que se eu passar daqui pra frente, essa é a outra volta do boxe, eu chego em vocês. Salve, Sério, vamo que vamo. Vem que vem. A Bonilha tá apertando aqui, rapaziada. É emoção a cada curva. Ele tá me liscando, ele tá vendo a hora que ele vai me passar e eu não vou pegar mais ele. Só na pressão, só na pressão. Só na pressão. Tá doido. Manda salve pra mim, Sério, Guilherme e Ramiro. Vem que vem. Opa, Bonilha. Dá um beijinho aí. Vambora, rapaziada, Final Lap, hein. Agora começa aquela musiquinha. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant tamam, não é uma loucita, vambora. Com sempre, com sempre, com sempre, com sempre, com sempre, com sempre. Quando falam em Final Lap, me lembro do joguinho do Ayrton Senna. Ia fazer a ultima volta, o cara voltou na minha frente. O cara ia fazer a ultima volta e vinha a voz dele assim. Calhão lá. Vambora, vambora. Abonilha, aqui atrás. Eu ia ficar comendo aqui atrás, mas não. Não tá. Aí ó, botou. Olha ele botando por dentro aí, rapaziada. Tá vendo? Aqui é malícia, né? Aqui é malícia, ó. Ou bate ou... Vem, vem, vem. Só não vá, só não vá, olha lá. Aí. Aí. E agora, e agora? Aqui, velho. Aqui, velho. Aqui, velho, rapaziada. Aqui é o que eu tenho que acertar, rapaziada. Se eu acertar aqui, a gente só vai perigar duas vezes mais, hein? Olha a mina ali, ó. A mina te chamando ali, ó. Olha as gostosas, olha as gostosas. Olha as gostosas, olha as gostosas. Aqui, velho. Ah, errei, errei. Não, Speed, fala isso aí não, fala isso aí não. Fala isso aí não. Ooooooooh. Errei nos Ss. Tudo pela vitória, tudo pela vitória, rapaziada. Eu só tô andando muito inconsistente, mano. Segura, segura, segura! Eu tô, eu tô. É agora, hein, rapaziada, é agora, hein? Ih, ele aplicou o X, ele aplicou o X, rapaziada, aplicou o X, aplicou o X, aplicou o X, eu tô por fora. Quem ganhou, foi tu, Bonilha? Não sei, velho. Fui eu! Ah! 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 Mas, foi show, muito show, muito obrigado pela companhia de vocês. Pô, sem palavras, Pitão também tá aqui. Valeu! Valeu, Beetão! N С., não é sempre que a gente dá sorte na corrida, velho. Ah! 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 que o diga, velho. Pra eu começar a terminar as corridas, Speed, eu demorei três semanas. É, é, tem que correr mais, cara. Corrida, corrida é uma coisa bem diferente mesmo, né? O cara pode treinar, brincar contra os Drivatars e tal, mas online com as outras pessoas assim, é outra sensação, é muito legal mesmo, mesmo mesmo. Mas tamo junto, tamo junto. É isso aí, ritmo de corrida é outra coisa. É outra coisa, muito bacana, muito bacana. É muito show, velho.